Não tem games de volta, e galera, velho, mano, o mercado da bola tá começando com tudo, velho Ontem eu trouxe um vídeo e vocês viram que eu tinha dito, que já tinha sido confirmado aí que o Griezmann ia ir pro Barcelona Mas, velho, não é bem assim a história É, o negócio já mudou, velho, já mudou E eu quero aí que vocês já deixem o gostei nesse vídeo Ontem ela vai ter uma meta aí de uns 200 likes, 200? Se passar dos 200, vamos tentar 500, beleza? Então é isso aí, vamos rodar a vinheta e depois já vem mais novidades do mercado da bola Então, galera, como eu havia dito pra vocês, o Griezmann tava praticamente certo aí com o Barcelona Mas, pelo visto, não é isso que vai acontecer Segundo o jornal Le Parisien, o Paris Saint-Germain está no páreo para dar um chapéu no time catalão O jornal coloca em dúvida o acordo de Griezmann com o Barcelona E destaca que o jogador apenas anunciou sua saída, sem falar para onde vai O jornal lembra que Griezmann estava perto de fechar com o clube francês em 2016 E aponta a presença de Mbappé como um fator que pode influenciar na decisão Já que ambos tiveram um ótimo relacionamento durante a conquista da Copa do Mundo do ano passado Griezmann tem uma multa recisória de 120 milhões de euros Ou seja, 534 milhões de reais E outros clubes foram colocados na briga pela contratação O diário francês teoriza até mesmo uma possibilidade de troca Que mandaria Griezmann para o PSG E o Cavani para o Atlético de Madrid É isso mesmo, galera E no ano passado, a decisão do jogador virou uma novela Ele optou por ficar no Atlético de Madrid Frustrando a torcida do Barcelona Vale lembrar que o relacionamento do time catalão com o PSG Não é um dos melhores desde a contratação do Neymar É, rapaziada Griezmann está aí à mercê Não se sabe para onde que ele vai, mano A gente achava que é para o Barcelona Mas não tem coisa acertada ainda não, hein E a novela sobre o Felipe Luiz no Flamengo O velho parece estar chegando ao fim Faltam detalhes apenas para o Felipe Luiz ser acertado E ser anunciado pelo Flamengo O Flamengo segue em busca de reforços no mercado E tem como principais alvos os laterais Rafinha do Mário de Munique e Felipe Luiz do Atlético de Madrid Após o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores Luiz Eduardo Batista, o vice-presidente de relações externas do clube Falou sobre as duas negociações em entrevista ao portal Globo Esporte Fizemos um esforço muito grande no início do ano para trazer quatro jogadores de peso Está claro que vamos fazer um novo reforço Um novo esforço Talvez na mesma proporção O Flamengo quer qualificar o elenco Quem não gostaria de contar com Rafinha e Felipe Luiz? Faltam pequenos detalhes para nós e para eles Não é só uma questão financeira Não é só uma decisão do jogador Tem a mulher, tem os filhos, escola Disse Bap Que seguiu Tem atletas casados com estrangeiras Tem adaptação da família Ciclo escolar É um processo Torço para que as coisas acabem bem Mas não podemos garantir Não sei nem se os jogadores podem afirmar Eles têm a última palavra Sim, querida Risos Afirmou o Cartola Que completou falando especificamente da situação do lateral esquerdo Felipe Luiz, né? Estamos conversando com o Felipe Luiz Os empresários, Sávio e Guilherme, estiveram no OCT Queremos mostrar para a família onde ela pode morar É um processo Uma lasanha de variáveis Esperamos um final feliz Mas então é isso, gurizada Basicamente eu queria mostrar essas negociações que estão pendentes aí Que podem estar daqui a alguns dias se resolvendo, beleza? Se vocês souberem de mais alguma Querem que eu fale sobre algum outro caso Mano, deixem nos comentários Vamos tentar bater uns 200 likes ou 500 likes, beleza? Se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo E é isso aí, gurizada Me segue lá também no Instagram Que em breve vai ter sorteio Da camisa da Seleção Brasileira Falou, um abraço Boa! 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 Boa!